Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Domingão tranquilo, Domingão de Dia dos Pais. Então, o pessoal que tá vendo que é pai, meus parabéns. O pessoal que tá vendo que tem um pai, desejo os parabéns para todos os pais atleticanos. Já com o Lemorim aqui com meu pai, agora a gente vem aqui produzir conteúdo relacionado ao nosso furacão. O Atlético João Lota, ele tá tranquilão, vai passar esse domingo de maneira suave. Só vendo os adversários, vamos ter bons jogos nesse domingo. Mas eu tô aqui pra destacar um comportamento que vem se aperfeiçoando nas últimas partidas do Atlético, desde que o Atlético voltou da paralisação. No primeiro momento, a primeira impressão da temporada do furacão foi que o Atlético tinha algumas questões pra se atletar. Algumas situações ainda não estavam 100% alinhadas, e uma delas certamente era o poder ofensivo, a criação de jogados, como o Atlético chegava ao gol ao adversário. Eu cheguei até a fazer um vídeo falando sobre isso, que na primeira parte, o Atlético, com o time principal, tinha batido 100 finalizações. Eram finalizações bloqueadas, eram finalizações que não ofereciam um perigo pro goleiro adversário. E é isso que a gente vem levar em consideração agora. Desde que o futebol voltou, a eficiência do sistema ofensivo melhorou, e melhorou bastante. A gente tem que levar em consideração que era um sistema ofensivo que perdeu muita gente, e gente da melhor categoria. Perdeu o Marco Guber, que mesmo não combinando com o estilo de jogo atual do clube, é um cara que faz falta, é um cara que tem uma presença de área excelente. Perdeu o Rony, perdeu o Bruno Guimarães, perdeu reservas importantes, como o Silvino, como o Tony Anderson. Então, era imaginado que o Atlético demoraria a engrenar nessa parte do campo, nesse setor ofensivo. Só que isso aconteceu, desde que o clube voltou da paralisação. O Dorival conseguiu estipular melhor o seu estilo de jogo, só essa ideia em este jogo. E no vídeo que eu fiz mais cedo, falando sobre pressão e posse, são os dois alicerces desse jogo do Dorival, são os dois pilares desse jogo do Dorival, pra melhorar tanto defensivamente, quanto ofensivamente. E é isso que o Atlético vem fazendo, melhorando, e melhorando bastante. Existe um protagonismo muito claro de Nicão e Cittadini, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho, porque é um dado muito interessante. E é lembrar que o clube não marcou gol desde essa volta ao futebol, onde jogou dois jogos contra o Andrina, dois jogos contra o Cascavel, dois jogos contra o Curitiba. E o jogo de ontem, totalizando sete jogos, o Atlético não marcou gol em 0x0 contra o FC Cascavel, no jogo que o clube se permitiu ter um comportamento mais tranquilo, se poupar pra final, tinham feito cinco gols no primeiro jogo. Então é uma situação que fazer gol é uma rotina. Por todas as ideias do clube de ter um jogo ofensivo, por todo o projeto esportivo que o clube traça, e os seus pilares partem do protagonismo, partem de um jogo ofensivo, então não dá pra ser Atlético, pra ter o jogo cap, pra desenvolver toda uma ideia sem esse jogo ofensivo. E esse time de 2020 começa a mostrar uma eficiência muito grande, como eu falei. Apenas um jogo desde que o futebol voltou, sem marcar gols. Do resto, todos marcaram. Então, como eu falei, existe um protagonismo com o Nicão e o Cidadinho. Acho que são os dois melhores jogadores do clube na temporada. Você pode falar de Thiago Helena e de Santos, mas eu acho que o Nicão e o Cidadinho são esses dois grandes destaques. Mas se a gente for pegar, pô, quem marcou os gols do Atlético? Bisoli marcou, Lucas Halter marcou, Marquinhos Gabriel marcou, Kelvin marcou. Então você vê que os gols saem de diversas peças. Diversas peças conseguem ajudar o clube. Ontem, no jogo de ontem, o Vitinho marcou o gol. Então, independente se é o time titular, se é o time em reserva, quem joga na ponta esquerda, quem joga de centroavante, o time consegue desenvolver as jogadas e os gols conseguem sair de maneira natural. Porque é muito complicado você depender só de um jogador. Eu acho que esse é um grande ponto, depender de um centroavante, depender de uma jogada específica. E eu acho que isso você acaba atrapalhando toda a temporada de um time. Porque, pô, se esse cara não estiver lá, a gente não faz gol, a gente não consegue desenvolver nossas jogadas individuais. Mas não, o Atlético, mesmo poupando os jogadores, mesmo em vários momentos, não tendo suas referências técnicas, ele é dentro de campo, consegue desenrolar um bom jogo para sair gols. Óbvio que na final do Paranaense ficou uma impressão meio complicada ali. Mas a qualidade técnica do Cittadini, a qualidade técnica do Kiel, a qualidade técnica do Nicão, se sobressairam, é um jogo que estava muito truncado. Mas foi o que eu falei na época da final, não sei se vocês lembram. Era um contexto muito propício para o Coritiba jogar o máximo. E o Atlético ali estava numa situação de, pô, preciso ganhar esse título, mas se eu jogar um pouco, eu vou ganhar. Então, era um Coritiba muito potencializado e o Atlético sabendo que tinha todas essas condições de ganhar o jogo. Por isso que foi uma final com um tom meio dramático, mas que acabou dando certo a qualidade técnica se sobressaindo. A gente já falou também da diversidade dos jogadores que vêm fazer os gols para não depender só de um jogador. Mas a gente vê também uma pluralidade na construção desses gols. A gente já viu gol de fora da área, a gente já viu gol de dentro da área, a gente já viu gol de cabeça, a gente já viu gol com o meio campo entrando na área, a gente já viu gol saindo da direita, a gente já viu gol saindo da esquerda. Então, o Atlético é um time que tem várias situações que podem gerar gols. Eu sempre falo de ser um time plural, ser um time com várias situações que podem gerar perigo, porque, pô, tem time que só faz gol no bola aérea, tem time que depende muito do contra-ataque com o Atlético. Não, pô, estou martelando aqui, não vai dar certo, vou riscar de fora da área. Riscando de fora da área não dá certo, vou jogar a bola na área. Então, existem várias maneiras do Atlético chegar ao gol. Existem várias maneiras do Atlético incomodar o adversário. Isso é muito importante para uma temporada que você vai precisar rodar o elenco, porque seus mecanismos de jogo, você tem um mecanismo padrão a partir da posse e da pressão, como a gente vem falando, mas tem uma boa bola parada, tem jogadores que conseguem transformar a finalização de longe em perigo, porque tem muito tipo que desperdiça a finalização de fora da área. está tocando bola, está tocando bola, chega lá um jogador, mete o pé e acaba a bola pipocando. O Atlético não. O Atlético consegue oferecer pelo uma diversidade de jogadores muito interessantes, com uma diversidade de jogadores muito interessantes. Então, acho isso essencial para o Atlético fazer uma boa temporada. O Atlético é um time que hoje tem suas referências claras, mas mostra que não depende de muita gente. O mecanismo de jogo, o entendimento do que o Dorival quer, está partindo de várias peças, vários jogadores. E vocês sabem como aqui é um canal que defende muito a utilização de jovens, a gente também vai destacar a participação dos jovens nessa construção de jogadas, nessas construções de gols, nas participações até fazendo os gols. A gente já teve o Pissoli, a gente já teve o Lucas Schalter, a gente já teve o Kelvin, a gente teve ontem o Vitinho, o Mingote, participando muito bem das jogadas. Então, só mostrando, é só mais um fator para deixar claro. O Atlético precisa usar a pesada. Aqui tem até um quadrinho, fiz até um quadrinho para deixar claro a campanha. Fé na pesada, Dorival, porque eles podem te ajudar e ajudar muito. É uma geração muito talentosa e é uma geração que consegue fazer o jogo se desenvolver da maneira que eles querem. Ontem, Cauã entrou, ontem, Cris entrou e a bola não saiu do pé deles. O Atlético tem que entender que o protagonismo já está enfraizado desde as categorias inferiores. Isso é muito importante quando você vai colocar esses jogadores em um nível de exigência maior, porque eles sabem, a gente que controla o jogo aqui e eles fazem isso muito bem. Eu falo de Jajá, falo de Pedrinho, falo de Christian, falo do Cauã, que vem me surpreendendo positivamente. O Mingote sendo essencial na vitória de ontem, o Vitinho mostrando que pode render mais que o Carlos Eduardo. Então, sempre vou tentar destacar aqui os jovens como eles fazem parte do projeto esportivo Atlético Paranaense, como eles podem ajudar muito na temporada de 2020. Óbvio que eu não estou falando que o Atlético tem um setor ofensivo pronto, não é isso. Mas se a gente vê um setor ofensivo muito engessado, que não conseguia criar jogadas, que a gente falava, cara, precisa de um meio urgente, precisa o time melhorar coletivamente, a gente já vê essas situações se desenvolvendo, se desabrochando. Então, acho que o Atlético tem muito trabalho para se fazer na temporada, não estou empolgado com o título e com a vitória na estreia, mas eu estou vendo melhor se a gente está aqui para destacar as melhores, porque quando não está bom, a gente vem aqui criticar. Então, o que eu quero passar para vocês é a gente está acostumado a ver gol. Futebol se ganha com gol e o Atlético vem fazendo gol. Óbvio que se chegar um atacante de peso vai ser muito legal, óbvio que se chegar um armador capaz de melhorar ainda em algumas situações que podem ser melhoradas muito legal, óbvio que Pedrinho merece mais chance, óbvio que Jajá merece mais chance, mas existe uma melhora, a gente precisa destacar essa melhora, essa melhora passa muito pelas ideias do Dorival Júnior. Então, fé na piazada que é o mais importante porque esses jovens precisam jogar e vamos dar uma bandeira branca para o trabalho do Dorival, que eu acho que tem muita coisa sendo muito bem feita e é isso, o torcedor quer ver gol, a gente gosta de ver gol, independente do resultado, é o Atlético precisa fazer gols no Campeonato Brasileiro que um pontinho já é importante, mas vencer é mais importante ainda, então é isso, tem que destacar essa eficiência ofensiva a partir de Nicão, a partir de Léo Cittadini, mas também a partir de todos os coadjuvantes, não é só os protagonistas que jogam, os coadjuvantes jogam também e esse coletivo, essa engrenagem atleta-panelista está começando a dar respostas positivas com resultados, com gols e com boas atuações, beleza rapaziada? Tamo junto, é nosso!